Música Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual fosse o horário Estamos aqui iniciando hoje nosso relatório aqui na rodovia PB2004 No trecho de São Sebastião do Museiro com a divisa do Pernambuco Aqui estão os trovões Trovão creme, que é do nosso amigo Deca Ali do trovão branco, que é nosso amigo Franquim E eu vou mostrar a Deca aqui, ó Aqui é nosso amigo Deca aí, ó Vai esconder ver ele aí, ó Valeu Deca E aí, velho Vamos mostrando aqui, pessoal O pessoal estão aqui na... Foi uma das explosões, fechando aqui, teve uma das explosões aqui Onde a gente chama a pedra da moça, né Que chegou no começo do ano, acho que foi mais ou menos em junho Morreu aqui uma mulher aqui, uma moça brinda, de 23 anos em Pernambuco Que caiu aqui nessa pedra, eles incluíram ela aqui agora Tá vendo aí, Jorge? Jorge Maneto Chicudo Eles estão cobrindo aqui, ela aqui, ó Aqui na... Como é que se diz aqui? Na... Na reta do sítio maciço Aqui, ó O pessoal tá aqui agora, a máquina tá trabalhando Vou mostrar pra vocês ali, ó Tem a cruz da menina ali, ó Uma moça de 23 anos Morreu aqui, caiu, bateu nessa pedra aqui E veio a óbito E estão por aqui, mostrando pra vocês Ali tá nosso amigo Vinícius, com a Toré E vamos iniciar a nossa lua aqui Uma especial aqui pra nosso pessoal Que sempre tá nos apoiando aqui Nosso amigo Célio de Nas Cobras Meu amigo Reginaldo Meu amigo Jorge Maneto Chicudo Célio de Nas Cobras Meu amigo prefeitinho E aí, bai? E aí? Beleza? Pega aqui, vai passando aqui Que é o encarregado da obra Seguindo nosso alô aqui pra Prefeitinho, sua esposa Maria Meu amigo Valdir, mas sua esposa Anja Meu amigo Cuta, Bambi Ô, Bambi, esqueci hoje Ontem eu esqueci de Cuta, Bambi Mas hoje eu não esqueço, não Meu amigo Dadá Meu amigo Raul Cuida, cuida Tamo junto, meu filho Vamos simbora Meu amigo Arivaldo Costa Cuida Mariana Cuida de Esterro Um cheiro de Esterro Um cheiro de bar Vamos na luta Tamo aqui, meu amiguinho Meu amigo Willian Lá em São Paulo Né, Willian? Meu amigo Antônio Feitosa Que não perde um vídeo da gente Valeu, Antônio Antônio Feitosa Tá sempre dizendo Eu tô assistindo Eu vejo Antônio Feitosa Você sempre tá mandando um alô Meu querido Valeu Tamo junto aqui Aqui, nesse local Aqui, só nesse local Aqui, eu vou dar uma dadazinha Aqui, falando com vocês Aqui, nesta sexta-feira Dia 13 de setembro De 2024 Finalizando esta semana aqui Que nós vendo todos os dias A obra deu uma adiantada boa O pessoal tá aqui Mostrar pra vocês aqui O pessoal da Ingecal Ali tá nosso amigo Jean Isso aqui foi uma grande explosão Que teve aqui Agora o pessoal tá tapando A base tá lá Bem na frente A base ficou lá pra trás Passou já da barragem do salão E aqui nós estamos A subbase já tá lá Em Dona Quitéria Nós estamos por aqui mostrando Ali tá nosso amigo Márcio ali Que é o O apontador aqui De caçamba De almoço De tudo aqui Café Vamos aqui mostrando aqui E aí Márcio Beleza meu querido Ó A partir daqui A partir daqui É a Subbase Aqui Essa estaca branca Aqui na frente É a subbase Bora Tá nosso amigo Vinícius Aqui Nosso amigo Márcio Deixa eu botar um materialzinho aqui Agora aqui E aí meu querido Tá vendo uma caçamba ali Vai lançar aqui um material Aqui agora A caçamba tá vindo ali Pessoal Começou a ventar aqui Estamos aqui mostrando pra vocês Tá vendo aí Bambi Aí a partir daqui Pessoal Ali pra frente Ali Deixa eu fazer um zoom A partir dali É já a subbase Ela vai até lá No No De Dona Quitéria ali Ali no sítio maciço Tá entendendo É isso aí né Jogo de manhã Expliquei pra Jorge Hoje de manhã É tipo Não foi Jorge Vai sair com o pessoal Perguntando Como que é que Vamos ir O pessoal tá aqui Trabalhando Aqui ó É isso aí Vamos lá A caçamba aqui Vocês vão Fazer um lançamento Aqui agora Que chama lançamento Ali Acho que é naquele buraco Ali que eu tô vendo Buraco Vamos lá Dar uma olhada ali Vamos conversar ali Com o pessoal Vagazinho ali Esse pedacinho aqui Pessoal Ele ficou pra trás Devido a essa explosão Isso né Ali ó Aí ó Olha lá Cuida Cuida aqui Vamos lá Vai meu filho Acabar dadinho aqui É Que tem hoje Fazendo aniversário Né dadinho É Tem um bolinho Mais caro ou não Acho que tem Chega lá Pra perguntar A era A vizinha deve fazer Com certeza Né dadinho Beleza É isso aí pessoal Finalizando aqui Nosso relatório Desta sexta-feira Dia 13 de setembro 2004 Pessoal tá fechando Aqui esse trechozinho E nós vamos Encerrar por hoje Segunda-feira Estaremos por aqui Em nome de Jesus Amém Desta sexta-feira Desta sexta-feira Beleza Desta sexta-feira 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 Desta sexta-feira